Salve, salve rapaziada do canal, começando mais videozão aí mano No video de hoje, no 300 GTA, motorologue de CMB do Menor TM rapaziada O descarte dele vai tá na descrição do vídeo, beleza? Não esquece de passar lá no canal do moleque Que o moleque tá fazendo só de terrazão brabo pra vocês, rapaziada E é isso aí mano, não esquece de deixar o likezão no vídeo aqui também, tá ligado? E de se inscrever no canal, rapaziada E ativa o sininho de notificações aí também, tá ligado rapaziada? Pra quando lançar vídeo novo, vocês receberem a notificação daquele jeitão, rapaziada Então é isso aí ó, no GTAzinho tá contendo aí umas skins da hora, rapaziada Como é que vocês podem ver aí ó, molecão aqui ó, todo trajado da... Deixa eu ver que bagulho é esse aqui mano, camisa da Argentina A bigodinha amarela naquele jeitão, rapaziada Tem moto também modificada nesse GTA, rapaziada Carro modificado que eu vou tá mostrando no finalzinho do vídeo As motos tão contendo um ronco também, rapaziada Tudo original naquele jeitão aí Então é isso aí, rapaziada Ó, vai vendo a titãzinha aqui ó, muito braba Também tem a tagzinha aqui, rapaziada Ó, vai vendo Tagzinha não, tagão mano Vamos tá vindo aqui, rapaziada Vamos mudar personagem, tá ligado? Vamos tá mostrando as skins aqui pra vocês, ó, naquele jeitão Tem essa aqui do... Bonde do maluco Tem essa aqui do Flamengo Que é só vapo, tá ligado? E na anda ele tá tendo essa skin aqui, rapaziada Da UCLA, mano O cara trajadão aí, ó Vamos ficar com essa aqui, rapaziada Ó, essa daqui do... Da Argentina que eu achei mais da hora, tá ligado? E... É isso aí, rapaziada Bora ver aqui os... As configurações desse GTA, tá ligado? Só vai acompanhando aí, ó Dá dois cliques nessa primeira opção aqui, rapaziada Vem aqui em display setup E... O grafo vai tá acessar pra vocês, beleza? Aí caso você tenha um celular fraco, mano Você pode tá desligando a sombra aqui, ó Tá ligado? Onde que tá o nome clássico aí, ó Deixei off, tá ligado? Mas no meu caso eu vou tá deixando em clássico aqui mesmo, rapaziada Que eu quero ver a sombra desse GTA Como é que tá, beleza? Pra pôr em primeira pessoa é muito fácil Girando a lógica e troca de arma, beleza, rapaziada? Dessa forma aí, ó Que vai tá entrando em primeira pessoa Tem uma titãzinha aqui, rapaziada Ó, muito braba E também tem a tagzona ali, mano Vamos tá dando pinhão de tag, tá ligado? Daquele jeitão, fi É outra coisa aqui também, ó Tinha esquecido, velho Vem aqui em todos os códigos, tá ligado? Passa três vezes pro lado esquerdo E na penúltima opção vem aqui, ó Em modo deserto, mano Que aí vai tá diminuindo um pouco do tráfego na rua, tá ligado? Bagulho de carro, moto, pessoas na rua Tá ligado? Ó o gordinho aí O gordinho já foi atropelado Então é isso aí, rapaziada Aí você diminui aí, mano Essa configuração é a melhor Pra quem tem celular fraco, tá ligado? Todo mundo que usa essa configuração aí gosta, mano Então eu recomendo demais, tá ligado? Então é isso aí, ó Só acompanha, ó Tá exonando o grau naquele jeitão, fi Ó, rapaziada É bom lembrar também que essa tag aqui O ronco dela não tá original não, tá ligado? Ela tá com o ronco da XE300, velho Ó a sombra aí, rapaziada Do pé de coco, mano Você acha que é pé de coco, essa porra? Mas é isso aí, ó Mas é isso aí, pivete, ó Só acompanha aí que o GTAzão tá muito brabo Vai vendo aí, ó O peãozão aqui de De taigueira Naquele jeitão, ó Toma Tá ligado, meu pivete Bom, rapaziada O vídeo dela, mano, ó Só deixar aqui detalhado Entendeu? Vou desligar agora a sombra E é isso aí, pivete Só acompanha que o GTAzão tá muito brabo aí, ó Vai vendo Naquele jeitasse, fi Pra vocês, ó Tá jogando aí Tá pesando pela CMB, rapaziada O GTAzinho tá muito leve aí, ó Pra quem tem celular fraco e tal Vai rodar muito liso, fi Vai vendo Toma É isso aí, rapaziada Ó, só acompanha Só grausão brabo aí, ó Pra vocês, ó Naquele jeitão As modas tudo boa aí, rapaziada Pra grau, mano Tá com a handling editada aí, ó Naquele jeitão Moleque que fez esse GTA Chaviou demais, rapaziada Próxima moda aqui, rapaziada Vou pegar a XJ6 Naquele jeitão E já tomo Tá partindo já pro jet, fi Só tem foguete nesse GTA, rapaziada Do jeito que cês gostam, ó Toma Cê é louco E o bom que as modas Tá tudo com ronco, tá ligado Modificado aí, ó Aí já Já fica melhor ainda, véi Cê é louco Só pra aí, ó Toma Próxima moto aí, rapaziada A runa inteira aqui, ó Vermelha Vai vendo como é que a bicha tá, ó E vamos ali na casa das donas, rapaziada Eu sempre queria fazer isso aqui, véi Só que eu fico com medo do YouTube Tá ligado Me dá uma restrição aí, véi Aí que é foda, rapaziada Ó, vai vendo Ó Cê é doido, pivete Só grosão, monstro, pivete Vamos subir aqui, ó Eita Já bati no posto naquele jeitão E ó, rapaziada Já vamos parar aqui, ó Cês tá ligado onde que é isso aqui, véi Não tá parando aqui, ó Vou colocar a skin aqui Pera aí Aí, ó E já vamos entrar naquele jeitão, fi Vamos lá, rapaziada Eu sempre quis entrar aqui pra mostrar pra vocês, véi Eu sei que cês conhecem aqui o bagulho, tá ligado? Mas Eu sempre queria fazer isso aqui, rapaziada Vai vendo aí como é que tá o bagulho Que é louco, fi Vai vendo Ó Madonna aí, ó Vai vendo, pivete Vamos jogar o dinheiro aqui pra ela, rapaziada Ó Não agachou, pegou Deixa eu afastar um pouco aqui pro personagem jogar, véi Aí, ó Ó Eita, meu pivete Apeludo Tá ligado Toma mais aí, ó Então é isso aí, meu pivete Vamos tá dando de peão aqui dentro aqui Bora ver o que nós vai achar aqui dentro, viado Vamos vir aqui, ó Opa Ela tá me chamando aqui, rapaziada Bora ver o que ela quer, véi Só acompanha então, né Tá me chamando, então bora Nem sei pra onde que ela tá me levando, pivete Mas só bora, né Eita, pra onde que ela tá me levando, rapaziada Eita, meu pivete Sou bora, então Eita, meu pivete Tá ligado, minha rapaziada Olha Vai vendo E aí, YouTube Rapaziada Não sei se nem eu vou botar essa parte aqui, véi Porque Já vi uns vídeos aí Que os caras colocam esses bagulhos aqui dentro do negócio Só que eu vi pegar a restrição, tá ligado Aí eu fico com medo de pegar a restrição nesse bagulho, véi Mas se você estiver assistindo É porque eu postei, lógico, né, véi Não cortei a parte Mas ó, vai vendo, pivete O cara tá ali, ó Sentado de quebrada Ó, ó Ó, olhando ali Panra de quebra Vai vendo Já acabou Não teve nem graça, rapaziada Então bora meter o macho, pivete Então vambora Aí, rapaziada Próxima maltinha aqui, ó Vamos de x-teizão naquele jeitaço, fi Só acompanha O bichão aí tá com dois diretão Muito brabo, fi Só grausão Vai vendo Eita, meu pivete Esse modinho é tudo brabo aí, rapaziada Isso aí é louco, ó Ah, tinha até esquecido desse bagulho aqui Ó, o cara colocou esse Negócio aqui dos tiozinhos vendendo Lanche aí, rapaziada Muito Muito brabo Isso ali é um modzinho, tá ligado Porque ali não tem nada, velho? Então é por isso que eu percebi Que aquele é um mod, velho Já vamos aqui, rapaziada De titanzeira Quase não sai, meu pivete Mas é isso aí Vamos só dar um pinhãozinho daqui Pra ali na esquina, rapaziada Que nós vamos estar mostrando Os carros pra vocês Naquele jeitão, tá ligado? E aproveitando aí Vocês que tá na estreia aí, rapaziada Nem sei se eu tô postando esse vídeo Com estreia, tá ligado? Mas se eu tiver postando Com estreia aí, velho E tiver meio que ao vivo, tá ligado? Já me segue lá no Instagram, rapaziada Que é arroba a tejinha de Lanche Souza Entendeu? Eu posto umas fotinhas lá De vez em outra Eu posto nos stories Tá ligado? Então é isso aí, meu pivete Já me segue lá Já acompanha lá o paizão no Insta também, ó E é nóis, rapaziada E é o seguinte, velho Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, tá ligado? Se você gostou aí do vídeo, mano Já deixa aquele likezão pra nós aí Já se inscreveu também no canal Quando se inscrever Ativa o sininho de notificações aí Rapaziada Que eu tô postando o vídeo toda terça Que a gente sabe Às 11 horas da manhã, certo? De vez em outra Eu posto dois, três vídeos por semana, rapaziada Que de vez em outra Que o bagulho é corrido, tá ligado? Então Aí complica, velho Aí eu posto dois Tem uma semana que eu posto três Tá ligado? E é isso aí, minha rapaziada Muito obrigado mesmo aí Quem assistiu até aqui, velho E tamo juntão aí De verdade Só acompanha até o próximo vídeo aí, rapaziada Valeu? Fui!